Cara, a gente está em branco agora, a gente só conseguiu chegar aqui depois de 15 horas mais ou menos de voo E a gente está completamente perdida e a cidade, não mentira, completamente não, olha um biker A gente se achou agora Lá na frente é o metrô Tipo, 3 horas da manhã a gente tem que estar de pé porque a gente descobriu que era Não, não, 3 horas da manhã a gente está saindo, meu bem É, a gente tem que estar de pé às duas A gente descobriu que o aeroporto a gente tem que ir a 100 km do outro aeroporto lá Ou seja, a gente está... Agora a gente vai andar só uns 10 minutinhos assim, na rua mesmo, na rua Até chegar no nosso albergue E aí as pessoas passam de bicicleta e eu acho que é simpático, né Tipo, oi, oi, dá uma outra coisa É, é o metrô que a gente pegou Está tranquilo, mas não está ruim Não, está tranquilo, está gostoso E... Aparentemente não é muito jovem Aqui não Disseram que isso aqui é a Manhattan da Alemanha Então isso aqui, onde a gente desceu É um mega centro de convenções Ó, mais uma bicicletinha Tipo, as pessoas andam de bicicleta assim Pessoas executivas, assim Pessoas executivas Muito bacana E é normal Então a gente está aqui andando no meio da rua Com a mala na mão As pessoas estão olhando e achando estranho E a gente está se procurando por quê, né Porque é muito comum, assim As pessoas andarem com uma mala de 20 kg no meio da rua E, bom, vamos dar a nossa caminhada Não dá pra enxergar muita coisa E depois a gente volta